E aí galera, sou o Batéria de Torres Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez é a música Dois Pedidos É a música top, uma música legal pra caramba Dos amigos meus, dupla Zé Henrique e Gustavo Uma dupla aqui do Curitiba Show de bola galera Cantam demais, parceiraços E aí eu vou deixar aqui galera Na descrição desse vídeo Todos os contatos da dupla Vocês conhecerem o trabalho deles Garanto 100%, top demais Dois parceiraços meus Espero que vocês curtam o vídeo Música Dois Pedidos, beleza? Tamo junto, aquele abraço Outra vez eu me pego sentado aqui na calçada E do outro lado da rua eu vejo sua casa Eu já perdi as contas De quantos cigarros tomei E cada bituca no chão acompanha uma lágrima que eu derramei Lembrando De como ficava nervosa com o som do vizinho De tudo que a gente aprontava ficando sozinho Era só você e eu E a fim de que o mal entendido Aconteceu Olha a gente brincando de novo Por conversa, piada do povo Sei que a culpa não é sua Tô atravessando a rua Olha aí, eu já tô na calçada Posso viver descendo as estradas Eu te faço dois pedidos O primeiro é perdão E o segundo Casar com o medo Lembrando De como ficava nervosa com o som De tudo que a gente aprontava ficando sozinho Era só você e eu E a fim de que o mal entendido Aconteceu Olha a gente brincando de novo Por conversa, piada do povo Sei que a culpa não é sua Tô atravessando a rua Olha aí, eu já tô na calçada Posso viver descendo as estradas Eu te faço dois pedidos O primeiro é perdão E o segundo Casar com o medo Olha a gente brincando de novo Por conversa, piada do povo Sei que a culpa não é sua Tô atravessando a rua Olha aí, eu já tô na calçada Posso viver descendo as estradas Eu te faço dois pedidos O primeiro é perdão E o segundo Casar com o medo Eu te faço dois pedidos Eu te faço dois pedidos Eu te faço dois pedidos Obrigado.